Estranho amor Foi desfeito Vinhas buscar nos meus lábios Os beijos de outrora Estranho amor vindativo Que me consome e devora Estranho amor Regressaste Eu te aceito Pois minhas noites são longas Os meus dias são vazios Perto de ti sofro muito Longe de ti sofro mais Somos iguais Vivemos do ódio do amor Estranho 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 amor Amém.